Vamos continuando aqui com o nosso TVC, agora nós vamos falar ao vivo com a minha querida Dai Oliveira, coloca a Dai aqui pra mim no plasma. Dai Oliveira, mais uma vez, minha querida, aliás, mais uma vez não, né? Bom dia, ótima semana pra você, minha querida. Tamo junto mais uma vez, mais uma semana que a gente chega aqui firme e forte. E olha, um churrasco nesse final de semana terminou em briga, hein? Com um homem e uma mulher, com um homem agredindo com paulada na cabeça. Acompanhe, que negócio louco que aconteceu, minha querida? Vai lá. Olá, Rude, bom dia a você, bom dia a todos na audiência do TVC Agora. Semana só começando e fim de semana, como é de praxe, tivemos muitos registros, né? De brigas aqui em Três Lagoas e aconteceu esta situação. Caso, Rude, foi ali na rua Maria Guilhermina Esteves. Assim que o homem levou a paulada na cabeça, a vítima da agressão saiu do local onde estava acontecendo o churrasco e começou a buscar por socorro. Ele foi encontrado por policiais que estavam próximos do local. Então, esses policiais foram dirigidos pela vítima até o local do churrasco na tentativa de conversar para saber melhor o que havia acontecido e falar com os demais envolvidos. Só que chegando no local, as outras pessoas que estavam envolvidas já não estavam lá. E a polícia encontrou eles a duas quadras depois. Ao conversar com as pessoas, o autor da paulada na cabeça da vítima confessou o que teria feito e disse que o que ele fez foi na intenção de evitar uma possível tragédia, já que a vítima estaria em posse de uma faca durante o momento da briga. Todos admitiram que já tinham feito o uso de bebida alcoólica em excesso, inclusive a vítima. E não se sabe até então o motivo da briga, mas gerou todo este desconforto. A vítima da paulada teve somente corte superficial, foi atendido por uma equipe do SAMU e devidamente encaminhado para a UPA 24 horas. E a polícia continua aí nas providências para saber o que teria motivado esta briga. Mas, graças a Deus, não foi pior e não terminou em tragédia. Rúdi, volto com você.